O evento contou com a participação de várias universidades, institutos federais e particulares. A intenção foi discutir a luta ideológica entre partido político e religião. Pensando que o papel da universidade é a análise das diversas situações, dos temas da contemporaneidade, especialmente nesses temas, eu diria, mais delicados, que têm sofrido ataques mesmo, especialmente no âmbito das universidades, um certo crescimento de um negacionismo do papel da ciência, da importância e da relevância da pesquisa científica. Um dos componentes da mesa falou sobre a importância da prevalência de ideias democráticas e progressistas dentro de instituições que lutam pela continuidade da ciência e inovação. Nós temos visto na política brasileira que a religião tem sido utilizada muitas vezes para justamente fortalecer o preconceito, aumentar às vezes o distanciamento entre as pessoas e o ódio mesmo social. Então, essa mesa hoje vai debater sobre isso, justamente como as diferentes tradições religiosas colaboram ou não para o crescimento e fortalecimento da democracia. O jornalista e presidente da Fundação Maurício Grambóis destacou que o objetivo do evento foi aprofundar temas relevantes para a consolidação da democracia que viveu ameaçada nos últimos tempos no Brasil. Nós temos a convicção que as religiões de distintas denominações, como a história já provou, podem sim ser fator de fortalecimento dos direitos humanos, dos direitos sociais, podem sim ser fator de união do povo brasileiro, e não como a extrema-direita está fazendo, que é utilizar a religião para dividir o povo. Todo o debate foi mediado pela reitora da PUC Goiás, que finalizou dizendo a importância da liberdade e igualdade proporcionados pela ideologia de religião e política. É um desafio fazermos com que esse debate alcance também os estudantes, os professores das diversas instituições, entendendo que a academia é responsável pelo desenvolvimento da capacidade crítica, analítica, de posturas mais claras em busca da verdade e da ciência. Legenda Adriana Zanotto